Música Caríssimos, antes de seguirmos em frente, eu estou fazendo uma pausa para fazer certos comentários, observar certos fatos que eu fui deixando de lado até agora, mas para o gran final, que vai ser nós entrarmos nas questões mais próximas de finanças e que envolvem modelo de Black and Shows e coisas em que nós vamos usar integral de Itô, usar o movimento browniano de uma forma bem consistente, é bom a gente organizar e não ir para frente com certos pontos soltos na nossa teoria. Vocês sabem, viram várias vezes, que a gente vive pegando uma sequência de... Quando a gente tem um movimento browniano, a gente vive pegando o movimento em certos intervalos de tempo, quando a gente faz integral de Itô, a gente faz uma partição e considera o browniano em vários instantes diferentes. Isso dá uma família de variáveis aleatórias. E isso leva a gente a definir o seguinte conceito. Eu digo que um vetor do Rn é aleatório, se ele é uma família de N variáveis aleatórias, que eu coloco na forma de uma matriz N por 1. Então veja só, cada VI é uma variável aleatória. Então ele assume valor, se eu colocar aqui no V um elemento do espaço amostral, o que quer dizer que o V é um vetor aleatório? Cada variável aleatória vai assumir um valor naquele elemento do espaço amostral. Se forem variáveis aleatórias reais, cada uma dessas entradas será um número. E isso será efetivamente um vetor. Então todas as variáveis estão sendo calculadas no mesmo elemento do espaço amostral. Então um vetor aleatório pode ser pensado como uma sequência de N variáveis aleatórias, mas não no sentido de um processo estocásticos. São N variáveis aleatórias que eu calculo no mesmo elemento do espaço amostral e construo um vetor com isso. E aí eu trabalho coordenada a coordenada. Se eu quiser saber, eu tenho que adaptar a minha linguagem. Não faz sentido dizer qual é a probabilidade de um vetor ser maior do que uma coisa. Não existe relação de maior e menor para vetores. Mas eu posso adaptar essa linguagem aqui. Eu posso dizer qual é a probabilidade de que esse vetor seja menor do que um número, ou uma família de números, querendo dizer o que? Qual é a probabilidade de que cada variável aleatória do vetor aleatório satisfaça aquela condição que eu coloquei. Eu tenho que adaptar a linguagem. Eu não posso escrever de maneira assim, sem nenhum aviso, qual é a probabilidade do V ser menor que qualquer coisa. de 5, isso não faz sentido. Bom, faz sentido se eu combinar o que eu estou querendo dizer. Se eu combinar que isso quer dizer que cada uma das variáveis vai ter um valor menor do que 5, aí faz sentido. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. O contexto tem que ficar muito claro. O que é um vetor aleatório? É uma família fixa, a quantidade é fixa. Então, cuidado, quando eu fiz partições nas integrais de 2, às vezes eu variava esse número. Nesse momento é fixo. Eu estou falando que é um processo multidimensional em Rn. Então, os meus vetores estão no Rn e o n está fixado. Então, isso é um vetor aleatório. Então, como eu estou dizendo, eu posso trabalhar coordenada a coordenada. Não faz sentido eu fazer média de vetor, multiplicar vetor por probabilidade. Mas eu posso fazer a média em cada coordenada. Em cada elemento eu posso fazer aquela somatória da variável V1 num S, P de S. Eu posso ir calculando, como a gente fazia o cálculo do valor esperado. Se aqui for uma variável contínua, eu posso fazer a integral de V1, DS, P, DS, DS. Fazer a integral usando S. usando aquela ideia de distribuição de probabilidade, como a gente faz com a distribuição normal. Então, posso fazer tudo o que eu quiser, desde que eu trabalhe coordenada a coordenada, para que façam sentido aquelas construções que a gente já tinha. Então, eu posso falar no vetor média. Ou o vetor esperança do vetor aleatório. O que é o vetor esperança do vetor aleatório? É o vetor cujas coordenadas são as esperanças de cada uma das variáveis aleatórias do sistema. Então, isso é uma coisa que faz sentido. Eu posso definir variância de cada uma das variáveis aleatórias e, da mesma forma, definir variância do V. Da mesma forma, trabalho coordenada a coordenada. Tem um conceito interessante, que é a matriz de covariância. Então, vou falar um minuto de covariância. O que é a matriz de covariância? É uma matriz N por N, em que cada entrada é a esperança da variável aleatória VI menos média em I vezes VJ menos média em J. Então, para cada variável, eu pego ela menos a média uma outra menos a média produto e esperança do produto. Para um I e um J, isso dá a entrada que tem aqui. Essa matriz é uma matriz de covariância. Tem algumas propriedades claras, né? Ela é uma matriz simétrica porque Gamma, Sigma, I, J é claramente Sigma, J, I. Porque, é claro, é só trocar o I e o J de lugar e dá na mesma. Por que que essa esperança produto chama covariância? Ah, porque é o conceito de covariância, né? Quando nós temos duas variáveis aleatórias, X e Y, duas variáveis aleatórias, X e Y. O que que é a covariância dessas duas variáveis? É a esperança de X menos X barra, Y menos Y barra. Por que que isso chama covariância? Variância é uma medida de dispersão. que mede o quanto que, para uma variável aleatória, os valores daquela variável aleatória se dispersam em relação à média. Covariância é uma coisa que está conectando uma variável com a outra. O grande lance aqui é o seguinte. Teorema. Se X e Y forem independentes, então a covariância é zero. Demonstração. No caso em que X e Y são independentes, a esperança do produto é o produto da esperança. Então, se X e Y são independentes, eu posso quebrar isso aqui em duas esperanças multiplicadas. E essas esperanças vão dar zero, né? Porque a esperança de X menos a média de X é a esperança de X menos a esperança da esperança. Esperança de X é X barra e a X barra é constante. A esperança dela é ela própria. Dá zero vezes zero. Covariância é zero. Então, primeiro, quando duas variáveis são independentes, a covariância é zero. Então, se eu tiver aqui uma família de variáveis aleatórias duas a duas independentes, a diagonal principal dessa matriz é a única que pode não ser zero. Se cada duas forem independentes, todas essas entradas vão ser nulas, né? Porque se VI for independente de VJ, essa covariância é nula. Na diagonal principal, não, porque na diagonal principal não tenho esperança de dizer que são independentes, porque é a mesma, né? Elas são dependentes. Aí entra a esperança de X menos X barra ao quadrado, que a gente também tem maneiras de trabalhar. Observe também que se a covariância não é zero, ela mede o quê? O que esse número vai medir? Na independência, ela mede zero, ela vale zero. Agora, suponha que estão falando da esperança do produto. Imagine que o X atingiu um valor diferente da sua média e que isso impacte a variável Y, porque elas são dependentes. quanto mais a ocorrência da X impactar o Y, este produto vai ser maior, porque se impactar muito, que perturbe muito o Y, esse vai ser, tira o Y da média. Duas variáveis são independentes, se a ocorrência de uma não afeta a outra. Então, se uma está perto da média, a outra pode estar ou não, elas não estão relacionadas. Agora, se a ocorrência dessa impactar essa, a tendência desse número ficar maior. Então, a covariância mede exatamente isso, a relação de dependência. Essa matriz, então, chama-se matriz de covariância. nós chamamos um processo de gaussiano de dimensão N, média Mi. Então, tem uma dimensão média Mi e a covariância M, se a densidade de probabilidade for dada por essa expressão. Então, agora vamos entender o que quer dizer isso aqui. 1 sobre raiz de 2, aqui entra o determinante de M. Isso já era uma coisa parecida, na distribuição de Gauss, aparece 1 sobre raiz de 2 e aqui aparece a variância ao quadrado. Então, aqui está o determinante da matriz de variância. na distribuição de Gauss aparece 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma onde sigma é o desvio padrão. Se você quisesse por dentro da raiz e por a variância lá dentro. Exponencial de uma coisa parecida com o que tem na distribuição de Gauss normal. só que aqui eu estou aplicando para vetor do Rn. Então, vetor do Rn x menos mi x é um vetor do Rn e mi também é um vetor do Rn é o vetor das médias. Então, isso aqui é o afastamento do vetor x em relação à média do vetor variável aleatório. Dado um vetor no Rn isso mede o quanto que ele se afasta da média do tal do processo gaussiano. Isso aqui também x menos mi outra vez. então eu estou medindo duas vezes o afastamento de um vetor genérico do Rn em relação à média do processo. E estou multiplicando pela inversa da matriz. Em termos dimensionais olha o que eu tenho x menos mi é uma matriz n por 1. A inversa é uma matriz n por n. e na frente tem a transposta x menos mi é n por 1 transposta é 1 por n. Então quando você multiplica uma matriz n por 1 por uma n por n dá n por 1 e quando você multiplica 1 por n por n por 1 dá 1. Então isso aqui é um número e isso é exponencial de metade desse número. Então é uma distribuição de densidade de probabilidade na reta. então o meu V é um processo estocástico se a densidade de probabilidade dele na reta ou seja para cada coordenada tem que ser na coordenada real é dada por essa expressão que é a expressão adaptada para o processo de Gauss normal. Então isso é essa definição. Agora por que que eu estou falando disso? Por causa do seguinte fato que é o que me interessa. imagina um processo gaussiano como esse que eu acabei de definir. imagina que a esperança seja zero e a covariância é o mínimo de ST com o X zero igual a zero. Então imagina um processo estocástico que tenha esperança zero e a covariância dada pelo mínimo entre essas duas variáveis. Então o XT é browniano. E agora vale também a seguinte coisa essa é a que mais me interessa. Suponha que XT é browniano. imagina um processo estocástico que seja browniano e que valha que a covariância de XS XT é sempre o mínimo de ST se isso acontece então é para toda a família XT1 XT2 XTN é gaussiano naquele sentido de dimensão N claro Então essas condições elas estão ligadas com os movimentos brownianos isso é uma coisa que é legal a gente saber que aparece em muitos exemplos e tem um outro conceito ligado a brownianos que eu ainda não comentei que eu queria discutir com vocês que é o chamado processo browniano de ponte ou ponte browniana que é o seguinte o que é uma ponte browniana quando a gente falou de movimento browniano a gente mostrou que os movimentos os movimentos brownianos tinham uma representação a partir de ondas letras como uma série que tinha uma constante lambda n z n era um processo estocástico e delta n era a primitiva das ondaletas isso satisfazia que o delta zero era um delta zero bom ele era sempre um mas o delta zero calculado em um era um e todos os delta n calculados em um eram zero o delta n era aquela função que era obtida fazendo primitivação das ondaletas e que deu uma representação de brownianos se a gente tirar o zero aqui todos eles se anulam no um se a gente escrever o seguinte processo estocástico u de t essa mesma soma mas andando de 1 a infinito então isso dá um número isso dá uma constante depende de n isso dá um número que depende de n de t isso é um processo estocástico esse processo estocástico que tem aqui é contínuo é browniano isso a gente mostrou lá na quando estávamos falando de browniano e o t de zero é zero porque todo mundo se anula no zero e também o t de 1 porque agora eu tirei o único que não dava zero no 1 então isso é um exemplo de um movimento browniano que tem uma propriedade curiosa que é a propriedade de que ele vale zero no zero e no 1 na reta real esse movimento browniano se anula no zero e se anula no 1 ele faz as maluquices no meio do caminho mas ele se anula então para esse movimento browniano é possível fazer o seguinte teorema primeiro então eu construí a partir daquele anterior então primeiro teorema o t é igual ao bt menos t b1 então essa é uma propriedade para todo t entre 0 e 1 ele tem esse esse browniano chama-se browniano ponte ele tem esta propriedade com relação ao browniano que o gerou e satisfaz a equação ele é um browniano especial ele satisfaz uma equação diferencial estocástica e ele chama-se browniano ponte o ponte de browniano e ele é um exemplo que também é bom conhecer ele tem algumas propriedades úteis para a gente então então o browniano ponte é um exemplo de browniano legal e ele tem uma fórmula porque ele é a solução daquela equação diferencial ele também tem essa formulação aqui ele é igual a 1 menos t integral de 0 a t integral de 1 sobre 1 menos s dbs aberto no 1 não dá para pôr 1 ali então esse exemplo é um exemplo legal da gente conhecer também aparece muito na literatura quando vocês estão lendo coisas sobre o movimento browniano sobre esses exemplos esse browniano ponte aparece então qual que é a grande caracterização do browniano ponte é um browniano que no 1 volta a valer 0 e ele fornece um exemplo disso quando você precisa numa certa construção forçar um browniano a ter uma certa propriedade é muito legal construir exemplos a partir desse você quer que um browniano tenha uma propriedade deste tipo de retornar de ter um certo valor a gente consegue construir exemplos a partir do browniano ponte então esses dois comentários meio ajudam a gente a ficar numa condição de poder avançar nas próximas aulas estamos já chegando perto do final as próximas aulas serão bastante ricas em aplicações destes conceitos todos com os quais nós trabalhamos legal? em ganska "... i i i i Legenda por Sônia Ruberti